E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo E dessa vez estamos aqui no ALH E eu vou filmar agora na serra Aquela serra que eu disse que tem antes de São Paulo Deixa eu dar uma baixadinha aqui no volume Aí Aquela serra que tem antes de São Paulo Ela vai começar agora Eu estou aqui nesse posto que fica antes dela E eu sempre recomendo Sempre parar Nesse posto, dar uma dormida Antes de passar a serra Porque ela é um pouco longa É pista simples e E ela não tem acostamento Então não tem nada Então se der sono em você no meio da serra Você vai ter que atravessar ela com sono E é um pouco ruim Pode ver que aqui na frente já começa Aí ó, começou a serra Vou ver se dá pra filmar ela inteira Começando a escurecer agora Às sete horas Acabei de acordar ali no posto Isso aí Não posso ir muito rápido Porque Do lado aparece umas curvas loucas E também não posso ir muito devagar Porque senão Vai dar sono no cara Apesar de eu ter acabado de De dormir Mas pode dar sono no cara E não dar tempo de atravessar ela Daí às vezes é até pior Subi nem Tomar cuidado com essas placas Que ficam aqui na beira da estrada Às vezes você dá uma esbarrada nela E já dá dano no caminhão Essas curvinhas aqui também Eu acho ruim de fazer Que Essas curvinhas meio no topinho Às vezes o caminhão Pula Daquelas clicadas dele E Você perde o controle da direção Então Daí Fica difícil de controlar o caminhão Parou de chover Eu vou dar uma aumentada aqui no volume Pra dar pra escutar certinho O som do caminhão Acho que assim fica bom Dá uma luz alta Vamos subindo aí a serra Com o container Pode ver aí No meu minimap Que ela é Uma serra cheia de curva mesmo Ah galera Uma coisa que eu acabei de lembrar agora Que eu Tinha que falar no vídeo Tem um pessoal aí pedindo pra mim O link do Download de Desse meu farol aqui Esse farol mais real Eu não tenho Eu não baixei ele Que eu me lembro O Felipe Sampaio Que é o autor dele O que faz os caminhões Do jogo também Ele me passou pelo MSN É um Mod bem levinho Mas eu vou Se eu não esquecer Eu vou upar ele Na minha conta No 4xarad E se eu não esquecer Vai tá aí na descrição O link de download dele Pra vocês Então Beleza Então Ao assistir esse vídeo aí Dá uma olhadinha Na descrição Se tiver o link do download Vocês baixam aí Se eu não tiver esquecido Porque até lá O cara querendo me passar aqui Esse cara tem motor Será que é ônibus? Eu acho que é ônibus Ah, já ficou pra trás Tadinho Fuzicão Você coloca uma Uma marcha nele Ele vai que vai Subindo a 60 e poucos por hora Acho que tá bom Se for um pouco mais rápido Deve ficar ruim Pra fazer essas curvinhas Mais fechadas Nessa velocidade que eu tô Uma velocidade não tão lenta E também Que Dá pra subir de boa Tranquilo Tranquilo como esquiva Ah, não é ônibus não É uma Scania Quer me passar Aí passou já Alguém pode me dizer Como está o draper pra frente? Eu tô lendo uns comentários Aí no No meu vídeo anterior De ALH Eu tô Um cara aí Perguntou pra mim Se eu sei modelar No Zmodeler Pra quem não sabe O Zmodeler É o programa que se usa Pra fazer os mods Aqui no No LH Eu não sei nada Do negócio Eu acho que até pra mim Abrir aquele negócio Já é difícil Já Eu tentei Mas faz acho que Uns dois anos já Eu tentei começar A modelar lá Eu comecei a fazer um cargo Só que daí Desisti dele Enjoa Ficar fazendo É muito trabalhoso Só pra quem sabe mesmo Deixar pra quem sabe Ficar tranquilo Meu negócio aqui é jogar só Novamente eu quero recomendar Pra vocês aí Acessarem o Amo Caminhões Agora mudou de Mudou o link dele Agora não é Mais Amo Caminhões Ponto com É blog Amo Caminhões Ponto com Eu acho Eu sempre coloco O link dele aí Na descrição Dos vídeos de LH Também Então se quiser Dar uma passadinha lá Quase todos os dias Tem notícias novas Sobre outros jogos Também Não é só sobre a LH Tem sobre Eurotruque Scania Truck Driving Ah falando nisso Lançou ontem O Scania Truck Driving É Eu Quando eu tiver oportunidade De comprar Eu já vou comprar ele Porque Só de ver Os gráficos dele E O pessoal dizendo Da física Já Eu já Não vou Eu acho que Certeza que eu não vou Me decepcionar Com o jogo Então quando eu puder Comprar ele Eu já vou comprar Pra ajudar a SCS Que faz um bom trabalho E tal E também Pra mim ter o jogo Original Nada melhor do que ter um jogo Original Mesmo tendo pirata Mas é É ruim assim Você saber que o negócio É pirata e tal Os caras vai lá Faz um jogo Mão bom E Vão lá e pirateiam O jogo E fica difícil Pra eles E Esse S aqui Ainda bem que eu tô com Container Porque se fosse uma Se fosse uma Carreta maior Ia Tá difícil De eu fazer Essas curvinhas Fechadas Que eu tô fazendo Aqui Eu ia até Ficar toda hora Indo pra pista Pra faixa Da esquerda Que é a faixa De carro Geralmente Nas serras Os caminhões Tem que ficar No lado direito Da faixa Nossa Fechou tudo Aqui Que isso Que medo Sorte que eu pausei O jogo Senão ia ter Pugado tudo Então como eu tava Falando Geralmente Nas serras Tem aquela Plaquinha lá Com uma setinha E um caminhão Que é Pra avisar Pros caminhões Ficarem na faixa Da direita Porque os veículos Mais leves Ou mais rápidos Ter condições De passar Na faixa Da esquerda Só que Não é proibido O caminhão Ficar Tipo assim Ir um pouco Na faixa da esquerda Só se for Passar Algum Outro Veículo Deixa eu Vim pra cá Agora Ultrapassar Esse cara Sei que eu tô Na curva Mas tenho que Ultrapassar Deixa eu voltar Agora Acho que acabou Acabou a serra Não Acabou sim Acabou sim Então galera Passamos a serra Aqui né Vamos dar uma Adiantadinha aí Acho que Se eu não me engano Ali na frente Vai ter um posto Eu acho Espero que tenha Também Ah então galera Não vai ter posto Ali Eu vou encerrar O vídeo aqui mesmo Passamos a serra Então Antes de São Paulo Daqui a pouco Eu chego em São Paulo Aqui Eu acho né Não sei se eu vou Parar de jogar agora Pra editar Ou se eu vou Continuar jogando Mas acho que No próximo vídeo Nós já Ou se não Se não tivermos Já em São Paulo Vamos estar perto É isso aí galera Espero que Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De dar o joinha E adicionar os favoritos Aí pra me ajudar Quem não se inscreveu Ainda no meu canal Se inscrevam Por favor E Pra vocês Acompanharem As novidades Dos vídeos E é isso aí Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo bom